Seguinte pessoal, começando mais um vídeo aqui diretamente de Cracóvia na Polônia Hoje a gente vai ter um dia super animado, olha quem tá aqui ó Oiê! Renatinha! Hoje a gente vai ter um dia super animado, nós vamos receber dois amigos Dois amigos que a gente fez aqui na Europa, lá em Lisboa O Gizi e a Camila, que são do canal Giro's Places Pra quem não sabe, foram eles que nos receberam lá na casa deles, lá em Lisboa A gente tava vindo aqui pra Cracóvia, teve que fazer uma paradinha em Lisboa E eles receberam a gente lá na casa deles E agora a gente vai receber eles, eles tão chegando, na verdade já chegaram lá no aeroporto Tão lá esperando o ônibus E eles tão vindo aqui pra Polônia atrás de neve Disseram que queriam ver neve aqui na Polônia, só que já faz dias que não neva ó O gramado aqui da frente já tá verdinho, os passarinhos tão ali tudo procurando comida Vamos ver se durante esses dias vai cair algum gelinho do céu, né? Tem alguma previsão aí, Renatinha? Ó, aqui é, fala a previsão de neve, né? Só que diz aqui a porcentagem de 80, 80%, aí só nas cestas 60, 50 E detalhe que olha a temperatura que tá fazendo As temperaturas negativas acabaram, acho que eles tão trazendo é o sol O sol de Lisboa, o sol de Lisboa eles tão trazendo pra cá É, eu acho que é isso, porque a gente chegou aqui, tava fazendo menos 3, menos 5, menos 12 Chegou a fazer e hoje tá fazendo 6 graus É verão, Renata Vamos sair de Havaianas Bom, eles mandaram mensagem, já chegaram aqui na parte do centro aqui da Cracóvia E a gente vai se encontrar com eles ali na praça, na Praça do Mercado Aquele lugar que a gente mostrou pra vocês em outro vídeo Vamos pra lá porque a gente também precisa trocar dinheiro Nossos slots estão acabando, a gente vai ter que pegar os nossos euros e trocar ali no centro Que a gente viu que tem um preço de câmbio bom E hoje o centrinho tá bem movimentado, muita gente mesmo, não tiraram ainda os enfeites de Natal Ó, tá tudo aí, eu acho que eles não tiram não, acho que vai passar o ano todo aqui enfeitado pro Natal, viu? E só porque eu falei, ó, eles tão desmontando a árvore de Natal, ó, a estrela já tá aqui, todos os enfeites, é Acho que eles demoram só um pouco mais, mas tiram sim, viu? E eles falaram que vão estar nessa rua aqui, a Rua Floriansca, vamos ver, eles disseram que iam estar perto do KFC Já tô vendo ali o KFC Ah, olha ali, ó, a chama, finalmente, e eu olhando pra outra esquina ali, vocês tão aqui E aí? Tá aqui procurando a internet pra falar com vocês E aí, chegaram, tá tudo bem? Graças a Deus, só estamos um pouco mortinhos de fome, né? Foi, bora comer, bora comer Bom, a gente encontrou aqui um lugar pra trocar dinheiro E aqui tem um valor de euro pra você comprar e um valor pra você vender O que a gente vai pegar é R$4,48, bem mais barato do que a gente pegou lá no aeroporto E aí, deu certo? Deu certo R$100 a gente trocou e deu R$100, R$200, R$300, R$400 e R$48 E alguns centavos, estamos ricos, né? Estamos ricos, já era, agora vamos gastar isso aqui Vamos botar esse povo pra comer agora Agora eu senti firmeza do Daniel, hein? Trouxemos eles aqui num restaurante que vem de um prato, galera Que vem porco, batatinha, olha o tanto de batatinha que vem Vem também uma saladinha aqui de pepino, um ketchup e tá todo mundo aqui com o mesmo Custa 20 slots essa comida e a gente já comeu uma vez e aprovamos Por isso que a gente veio de novo, porque a gente gostou Tipo, aqui o pedaço de carne é bem bom, é bem temperado, tem os temperinhos aqui em cima E vem muita batata, como vocês podem ver aí Então, tá tudo ótimo Aqui vai ser muito difícil você encontrar arroz, feijão, igual a gente tem no Brasil No Brasil a gente tem umas comidinhas muito boazinhas, né? Aqui a gente tem que estar se virando pra encontrar o bom E aí, gostaram? Ó, muito bom Trouxeram a gente, ó, no lugar certo Chegaram uns alemães aí, eles estão gritando, conversando, eles estão animados, viu, meu amigo? O cara chega aqui, o preço deve ser muito melhor do que lá na Alemanha Eles estão tomando cerveja, eles estão xilingando álcool em gel na boca, galera Meu Deus, isso é a coisa mais louca que eu já vi Um negócio absurdo E eles pediram que nem a gente, ó, pediram essas cervejas, ó Olha o tamãezão Bem grande, né? 500ml? Meio litro, meio litro de cerveja E muito boa, viu? Muito boa mesmo Pra fingir que tem 4 cervejas, porque só tem 2 Um papinho de shopping é muito pouco pra nós Bom, galera, já almoçamos, já tá aí todo mundo de bucho cheio E nós viemos aqui num shopping O shopping, naquele mesmo shopping que a gente foi lá no vídeo da casa Pra poder comprar um shipping pro Gizzy e pra Camila Porque eles vão ficar sem internet aqui Então eles vieram comprar o mesmo shipping que a gente comprou E aproveitando que estamos aqui Vamos também provar umas sobremesas aqui, ó Pedimos uns McFlurries aqui Umas coisas legais, muito interessantes Nossa, que diferente aqui, ó Vem tipo num copinho de papel, né? É, e esse daqui é o meu que é de morango Esse é o meu, esse é o teu é de caramelo Com mais caramelos E chocolate Fala a verdade que você tá triste Que a gente tá obrigando você a comer mais E você não queria Pois, eu não queria não, velho Queria mesmo não Eu acredito E pertinho da praça de alimentação Tem um cineminha Faz tempo que a gente não vai no cinema, viu? Vamos ver o que é que tá passando aqui Acho que os nomes não vão ser os mesmos do Brasil, não, viu? Tem até um filme aqui com a Lady Gaga E o preço do ingresso, ó R$25,50 o normal O de estudante, ó R$21,50 E é isso A gente ficou sabendo que aqui eles têm uma mania muito grande de ver filme dublado E aí uma pessoa só é que faz a dublagem Não é que nem no Brasil Que várias pessoas fazem a dublagem Tem a voz masculina, a voz feminina Nada disso Aqui uma pessoa faz todas as vozes E aí o filme vai lá sendo narrado só por ela É interessante, né? E nós viemos aqui no mercado Porque a gente vai organizar alguma jantinha Já estão olhando aqui o molho de tomate E esse mercado é um carrefour Que fica dentro do shopping E depois de dar uma volta por Cracóvia Com os giros places E depois de ir no shopping E comer mais, né? Porque hoje a gente só passou o dia comendo A gente voltou aqui pro apartamento E estamos fazendo o quê? Nada mais, nada menos que comer E olha só o tanto de comida que vai rolar aqui hoje ainda, né? Nós vamos fazer estrogonofe E aí não achamos uma das principais coisas pra se fazer um estrogonofe Pra se comer Que é a batata palha Aqui eles fazem qualquer coisa com batata Mas não tinha batata palha E aí compramos essa batatinha aqui Que é uma batata normal pra se comer com petisco E outra coisa que foi difícil de achar foi creme de leite pra colocar no estrogonofe E aí a gente achou isso aqui que foi o mais parecido com o creme de leite aqui na Polônia, né? Mas eu acho que é creme de leite mesmo Parece aqueles cremes de culinária que tem em Portugal É, na verdade tem dizendo aqui que é pra culinária A gente colocou na tradução da hora E diz que é pra caldos, massas E alguma outra coisa aqui Temos um profissional cortador de alho aqui Ai! Me tirou Que susto Eu achei que eu parei de falar Pessoal, vou ensinar uma técnica muito boa pra vocês Sempre que vocês forem cortar o alho Fazer picadinha assim É interessante tirar isso aqui do meio, ó Tá vendo aqui que tem tipo um Uma veiazinha aqui A gente fala que é o germe do alho É o meu verde, né? E aí ele não vai dar aquele gosto muito forte que tem E ele vai durar mais também E é isso Aí depois vem aqui, ó Tchau Ele cortou isso aqui em um minuto Problemas no creme de leite Ixi O que é que eu ouvi aí? Deu ruim Olha, é muito líquido É igual leite mesmo, olha Olha aí, ó Nossa, nada a ver Mas nós vamos fazer uma gambiarra aqui e vai dar certo Nossa, mas é um leite mesmo, né? É, ó É bem líquido Mas aqui, como a Renata disse Nós traduzimos e é mesmo pra esse tipo de uso, né? É pra uso culinário É, mas a culinária deles aí deve ser diferente Colocamos uma musiquinha pra tocar aqui Já já vamos jogar um uno também Hoje a noite é longa Ó, já tá tudo pronto aqui O estrogonofe deu certo Arrozinho finalmente bom Porque temos profissionais aqui à mesa É muito bom esse aqui mesmo É bom demais E bora comer, né? Tá faltando alguma coisa Ah, tá faltando refrigerante É mesmo, tem que pegar Vai lá pegar o refrigerante Mas é na geladeira, Renata Não, eu coloquei ele aqui fora pra gelar É sério? É um poupar energia, né? Olha aí, onde é que tá o refrigerante? Ó, tá geladinho Cadê? É mesmo, tá gelado Que ideia, nada a ver, viu? Aqui, ó Refrigerante gelado Do lado de fora Olha aí Dá até pra desenhar na garrafa Olha aqui Olha aí, mano E o pessoal disse que não dá Pra que esse negócio Gastar energia com a geladeira? É, você não bota ele fora Rapidinho Acabou Agora vamos jantar Todo mundo com a refrigeradinha A discussão tá o que hoje, Bê? Se nuvem congela Nuvem congela ou não congela? Nuvem não congela Congela ou não congela? Congela É lógico que congela, gente É explicação pra isso Vai ter vários desastres aéreos agora Porque os aviões vão bater nas nuvens E vão capotar no céu Eu acho que se elas não congelam Pelo menos mais pesadinha elas ficam Porque a discussão é a seguinte Quando neva É a nuvem que congela É essa a discussão Mas tipo, eu acho que pelo menos Mais pesada, mais densa ela fica Muito provavelmente Essa resposta deve ser simples E a gente tá sendo muito burrão Mas aí se a gente tiver todas as respostas Não tem discussão Não tem conversa É isso, é isso Aí depois a gente procura Pra saber que é que tá certo Primeiro a gente debate Depois a gente tiver a resposta Exato Pra isso que tem a internet A nuvem tá congelada Os floquinhos que vão cair da nuvem Já são neve Se aqui embaixo tiver quente Elas vão derreter Aqui em Cracóvia Como não tá quente Vai cair os floquinhos de neve Então tá A nuvem tá congelada aqui, né A gente consegue vir E pisar em cima da nuvem Tenta Depois você me fala Se deu certo Aqui diz que formam os cristais Quando chega a temperatura de 0 graus A nuvem E tem um calor Que tem que tá ali Tudo igualado Pra acontecer a neve A neve não tá dentro da nuvem Ela se forma A partir da nuvem ali Inteligente, cara Não é sólido Quem vê assim, né Até pensa Foi você que falou Até amanhã Tchau, gente Até amanhã Tchau Amanhã a gente se vê Dá mais rolê E os Giros Places foram embora Demos um rolê aí Da cumilança hoje Sim, só comemos Hoje batemos papo E mostra aí O que é que eles trouxeram pra ti aí Ah, então Eles trouxeram uma bota Nossa Pronto Vocês perdoaram tanto Dizendo que eu precisava de uma bota E aí a Camila precisou comprar uma pra ela E aí ela trouxe essa aqui pra mim E vocês não sabem A maior loucura disso aqui É que custou R$2,50 R$2,50 a bota R$2,50 a bota É pra ser quentinha É tudo impermeável Massa, né É, bem legal E tipo, apesar de não estar nevando aqui Tá até fazendo temperaturas boas Caso haja neve Eu consigo usar Mas eu também tô pensando aqui Que eu acho que Eu vou conseguir usar aí Pra montar alguns looks com essa aqui É bonitinha, é bonitinha É Então é isso Consegui uma bota pra andar na neve E pra não andar na neve também E é isso, galera Vamos terminar esse vídeo por aqui Nos próximos vídeos Provavelmente vocês vão ver muito ainda Os Giros Places Porque eles vão dar alguns rolês aí com a gente Então vai ter muita coisa legal Esse foi um vídeo aí do nosso dia Um pouquinho da nossa rotina Recebendo aí os nossos amigos Esperamos que vocês tenham gostado E se gostou Deixa o like aí embaixo E se inscreve no canal se não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau Valeu